Vamos falar do Corinthians, jogo contra o Fluminense. Dúvidas do Carilli. Médias de jogadores que disputam posição nessa temporada. Vamos lá, Sornossa ou Vital? O Sornossa tem uma média de 0,29 assistências por jogo. Muita bola parada aí, né? Muita bola parada, muita mesmo. Bom, né? Bom. 2,09 de chances criadas. O Matheus Vital, ele tem uma média de 0,04 assistências por jogo. Chances criadas, 0,54. A gente está falando de dúvidas para Sula, tá? Jogo contra o Fluminense. Bozzelli ou Wagner Love? O Bozzelli tem uma média de 0,17 gols por jogo, mas ele está num momento de crescimento, né? Chutes certos por jogo, 0,5. O Wagner Love, a média de 0,21 gols por jogo. Chutes certos por jogo, 0,74. E é boa a gente entender também a função de cada um, como cada um ajuda a equipe, tá? Então, as dúvidas do Carilli. Volta pra cá. Primeira dúvida, Renatão. Sornossa, olha ali atrás, ó. Ou Matheus Vital? Quem é mais bonito? Ah, o menino Vital, o mais bonito. O menino Vital, né? Tem mais presença ali, né? O Sornossa é arrumado também. O Sornossa é o quê? Arrumado. Arrumado. Muito bem. Os canteios dele são sempre muito bons. Os canteios, mas agora que foi convocado, né? É, né? Agora, né? Mas vamos falar de coisa séria. O que eu falei era mentira. Enfim, eu acho que o Vital vem num crescimento... Cara, eu sempre fui um cara que defendia uma sequência pro Matheus Vital. Eu acho que ele é um jogador muito talentoso. É um jogador muito jovem, hein? Só que o jogador jovem precisa de minutos, né? Precisa de rodagem. Sim. Eu vejo o Sornossa como um cara... A bola parada dele realmente é sensacional. Um cara que os escanteios dele sempre encaixam com finalização, a situação. São sempre muito bem batidos. Eu acho que até por isso ele tem tido mais sequência durante a temporada. Mas por mais que os números do Vital sejam inferiores, eu acho que o Vital é um cara que ele dá um pouco mais de dinâmica. Eu acho que ele é um cara que tem um pouco mais de um contra um. É um cara um pouco mais criativo que o Sornossa. Apesar de achar o Sornossa muito bom, muito bom na bola parada, eu acho que o Sornossa ainda não atingiu o nível que ele atingiu no Fluminense pelo Corinthians. Acho que ele ainda deve um pouquinho. Então você vai de? Eu iria de Vital. Eu daria uma sequência para o Matheus Vital. Sequência para o Vital, começar ali pela sua. Verginelli, você tem números na cabeça dos dois? Coisas além? Na época em que o Sornossa foi contratado, a gente foi levantar as principais estatísticas das contratações. Eu me lembro muito bem de ficar muito impressionado com o número de assistências dele e do Ramiro. Então, na época, acho que a gente chegou a comentar em algum programa aqui que se os dois conseguissem jogar juntos, que talvez o ataque do Corinthians passasse a ser muito bem municiado. Isso não aconteceu ainda porque eles não conseguiram jogar juntos. Eu acho que pela quantidade de quilômetros percorridos de cada um, a importância varia do tipo de jogo. Então, num jogo como contra o Botafogo agora no fim de semana, na minha opinião, o Vital é mais importante. Porque ele traz uma movimentação para o meio do campo que o Sornossa não traz. E o jogo é um jogo em que o Corinthians tem que propor. O Corinthians tem que ditar como é que vai ser o jogo. Então, quanto mais movimentação ele tiver no meio de campo, melhor. Se o jogo é muito parelho, tipo Corinthians e Palmeiras, que foram 1x1 na arena, o Sornossa é mais importante. Por quê? Porque aquele escanteiozinho que ele põe na cabeça de um zagueiro praticamente decide a partida, né? É que depois, obviamente, o Felipe Melo fez um negócio absurdo, lá subiu no sexto andar, mas talvez aquela assistência fosse garantir os três pontos. Se o jogo for duro, acho que o Sornossa é mais importante por causa desse detalhe. Para quem está agora, Vital? Para quem está agora, eu iria de Vital. Porque para você, o Vital tem quilômetros de vantagem. É, exato. Zé Elias, vai lá. Só faltou você falar Vital e sua moto, né? Você pensou nisso, né? É, já percebe. Entrega a idade a isso daí, né? É, Vital e sua moto, né? Eu não sei do que vocês estão falando. Eu já falei, vai falar isso. Eu juro que eu não sei do que vocês estão falando. Não, eu acho... Isso, para ambos, é isso. Eu gostaria que o Vital tivesse uma sequência. Nessa função. Essa função é o que ele fazia no Vasco. Então, ele dá uma possibilidade maior para a equipe em termos de criação. Ah, mas ele não é aquele cara que... Esse cara que o time do Corinthians está precisando seria o Jadson. Mas o Jadson não consegue jogar. Então, dentro daquilo que nós estamos... Pelo menos que eu estou vendo nos últimos jogos, o Vital tem conseguido fazer essa função. Não com a maestria que tem o Jadson. Mas, lembrando, é um garoto. Tem 22 anos, né? Se eu não me engano, acho que o Vital tem 22 anos. 21, 22 anos. Que passa por processo de evolução. E que essa evolução faz parte de ter esse tipo de dificuldades. Mas ele, acho que, vem se comportando bem. E nós estamos vendo. Quando ele está jogando, o que está acontecendo? A bola está saindo. A bola está chegando ao ataque. A bola está chegando à lateral com uma velocidade maior. Coisa que não acontecia antes. Talvez o Sornosa tenha que... É uma outra característica. É uma outra forma de... O Sornosa não consegue jogar de costas o gol adversário. Às vezes o Vital... 20 anos. 20 anos, né? Entendeu? Às vezes o Vital consegue. Porque ele consegue segurar. Ele consegue fazer o giro. O Sornosa não consegue. O Vital tem o giro para os dois lados. Para os dois lados. Então, são características que acho que o Carilli está sabendo aproveitar. No momento que o Corinthians está vivendo agora. Talvez com o Sornosa você tenha uma bola parada mais forte. Mas aí você sabe... Quando é que você vai ter uma falta para... Você não sabe. Quando é que você vai ter uma falta para aproveitar essa batida. Mas eu, particularmente, gostaria que o Vital tivesse essa sequência para poder crescer dentro da posição que ele foi criado. Vamos dizer assim. Que ele cresceu dentro do Vasco. É ele, Pedrinho, ele tem 20 anos. Isso. E o Pedrinho, é quando você vê... A gente está tão... O futebol está assim, né? Não é só aqui, né? A gente vê garotos do fenômeno quando surge de 18 anos. Às vezes de 17. Isso passa a ser a norma. O cara de 17, 18, já... Já tem que resolver. O mundo... Embapê, o mundo para. Campeão do mundo para ele. Você acha que todo mundo vai ter essa sequência. E não vai. Só que... Eu até conferi a idade do Vital. Porque é o seguinte. Se ele já tivesse com 22, o futebol com 22 já está quase descartando nessas saídas. De caras dessa idade. Sim. Ou seja, 23. Parece que ele já perdeu o tempo dele. Digo, pensando por aquele clube que quer vender seus jogadores. Porque vive assim, vendendo. E pensando no jogador que tem a expectativa de jogar fora do Brasil. Que é 110%. Até hoje eu não vi uma entrevista que a gente tenha feito. Que alguém tenha dito. Não, não, não. Quero sair e jogar fora do Brasil. Nem pensar. Quero ficar aqui dentro. Até hoje ninguém, não vi. Ninguém. Então todos querem isso. Mas ele tem 20. Em outubro faz 21. E esse desenvolvimento para ele está mais pesado. Parecia que quando ele veio do Vasco que a coisa estava mais perto de acontecer. O Pedrinho é a mesma coisa. Pode ser que tenha chegado o momento deles. Agora, se você tira, nesse momento, se você retira dele, retira do Pedrinho. O Pedrinho está começando a estar algo mais consistente. Então ele está mais solidificado. Não sei se solidificado a palavra certa. Consistente, sim. Do que o Vital. E antes, mas nós estamos falando desse Pedrinho. Tem mais minutos também. Tem mais minutos. Isso. É o que o Renato falou. De um Pedrinho que de pouco tempo agora. Após a Copa América. Dois, três meses atrás. Isso. Antes da Copa América a gente falava que era um menino que não estava conseguindo. Então mudou, de repente, muito rapidamente. Mas o Vital é diferente. Sornossa e Vital são diferentes. Como a gente já mostrou, Bozzelli e Love são diferentes. E aí você tem que entender nas combinações o que é a melhor coisa. Para um time que o jogo com característica do Botafogo, que o Corinthians subiu, espremeu, conseguiu jogar mais bolas na área, acho que o Bozzelli pode se dar bem. Mas até ele, como veterano, precisa avançar mais nessa adaptação. Mas com o Vital, ele tem que entender o que o time precisa dele sempre. Com a bola, sem a bola. Porque é o Urso que vai, é o Vital que chega, é o Gabriel que está perto. Pensar o Corinthians desse jeito é diferente. Se pensar que no Corinthians, o Gabriel, que é o primeiro volante, de repente está o Júnior Urso dentro da área. O Vital entrando e ele o primeiro volante. Na boca. Tá, assim, a 25 metros do gol, para o Corinthians, é uma ousadia. E é a melhor defesa do campeonato com oito gols. Palmeiras tinha dois até a Copa América, depois levou oito, tem dez. Então, acho que o grande ponto do Fábio Carilli aí é hoje, se ele em algum momento tiver dúvidas e elas forem positivas, não a dúvida pelo que não funciona, e eu vou ter que trocar porque não está funcionando, a dúvida for, poxa, mas o Bozzelli, se eu desse um pouquinho mais de jogo para ele, eu acho que ele, tomara que ele tenha mudado o campo da dúvida, que é, as coisas estão começando a funcionar, porque estava empacado. Sim, sim. E o jogo do Botafogo é um jogo que dá esperança para o corintiano, mas que se lembrar da partida contra o Inter uma semana atrás, ele se desespera. Qual é o Corinthians? Quinta-feira a gente vai ver. O que atrapalha a vida do Corinthians é que o Corinthians, com o Diniz treinando fluminense, tinha uma ideia de jogo, do que enfrentar. Para quinta-feira agora... Nada. Não sabe de nada. Deixa eu ver o Twitter aqui rapidinho, já vou passar a bola aqui para vocês, para a gente começar a história do Bozzelli com o Love também. Torcedor participando, hashtag Futebol na Veia. Eu já falei que se mandar vídeo, a gente vai avaliar aqui, a gente está fazendo um caça-talentos aqui hoje, hein? Vamos lá. Nilo Araújo, boa noite. Boa noite, Nilo. Não se fala enfaticamente do Corinthians nesse ponto, mas depois de algumas temporadas, existem opções para revezar jogadores. Não discuto qualidade. Tanto quanto os badalados Palmeiras e Flamengo e até o São Paulo. Verdade, a gente olha o elenco, a gente vê mais... É, o elenco do Pães está longe, isso é um elenco ruim. Mas alguns jogadores começaram a aparecer, subir de produção, caso claro, típico e notório, a gente falou aqui do Pedrinho. Pode mudar de patamar. Sim. Na análise até. Exatamente. Ó, o Emanuel Rosas, o Vital, o Pedrinho e o Bozzelli deveriam ser titulares e terem sequência juntos, coisa que raramente tem, enquanto o Love e o Sornosa canelam durante 20 jogos em sequência. Ah, mas o Love não canela. O torcedor quando quer cornetar, a corneta é bonita. O Love... É, nela. O Love? Emanuel, sério, o Love, rapaz. Lucas, time ideal para o Corinthians é o Vital e o Pedrinho. Everaldo e Bozzelli. O time ficou mais rápido, mais eficiente. O Sornosa não dá mais. É o de sábado. A insatisfação com o Sornosa, eu entendo, Té. Ô, Emanuel, manda outra mensagem aí, por favor, Emanuel, sobre essa história do Love, porque a gente ficou aqui meio estarrecido. A gente vê o Love com muito bons olhos aí nesse time do Corinthians. A gente até fala que a principal, a contratação que mais deu certo aí no Corinthians esse ano foi o Love. O Bozzelli começou... De repente eu entendi errado ali. Não, mas o Bozzelli começou a jogar, começou a marcar gols a partir do momento que o time começou a jogar. Exato. Porque quando o time não conseguia jogar, o Wagner Love era o único que conseguia. Por quê? Pela capacidade técnica que ele tem e mobilidade. Ele sair lá da área, vir e jogar, participar do jogo. A Sul-Americana só não foi para o espaço lá atrás contra a dele. Eu acho que tem uma questãozinha de gratidão do Emanuel. Eu não sei, de repente eu entendi errado. Por isso que eu estou falando. Às vezes ele não é nem corintiano. Às vezes ele não é nem corintiano. Manda outra mensagem aí, Emanuel. Mas se for a opinião dele, a gente respeita. Lógico. Não, o pessoal falando. Manda outra mensagem aí para a gente entender errado. A gente acha que o Love, se não a que deu mais resultado, manda-se que deu mais resultado nesse time do Corinthians. Estou falando por todos aqui porque a gente já discutiu isso aqui várias vezes. Agora, de repente, o cara vê alguma outra coisa que a gente não está enxergando aí. Por exemplo, este Love de 2019, este jogo que o Love apresenta em 2019, a sua condição para jogar de 19 é superior à de 2015 quando ele foi campeão brasileiro. Mas sem dúvida. Este Love aqui, naquele time de 2015, esse, no lugar daquele Love... O Love chegou atropelando os outros dois concorrentes. Porque no começo era o Gustago, lembra? Metendo gol e tal, papapá. Não. Para ser bem honesto, no começo era assim. O Gustago vai voltar, mas o Bozzelli está chegando e o Bozzelli é o cara. O Bozzelli é o cara, era a esperança. O cara vai meter gol para caramba, vai resolver e tal. Aí o Bozzelli chegou, tempinho de adaptação, etc. E o Gustago foi o titular. Desembestou fazer gol. Inclusive o Carilli falou, meu titular é o Gustago. Aí o Gustago lesionou, saiu, voltou, aí não voltou mais o mesmo e tal. O Bozzelli também teve algumas chances. Não foi tão bem assim. O Wagner Love atropelou, porque o Wagner Love foi super completo ali na frente. Ele não foi só o cara para fazer os gols. Tem uma função extremamente importante ali. É o que o Zé falou. O contexto da equipe, ela dificultava muito mais o jogo do Bozzelli. E entre escolher um dos dois, eu acho que vai muito na questão de características. Se o Matheus Vital e o Sornosa têm características diferentes, Love e o Bozzelli é mais diferente ainda. É muito mais. Eu acho assim, o Bozzelli vem numa crescente. É um cara que, com um time mais encaixado. Eu acho que, até como o companheiro disse ali, o fã de esporte, de o Corinthians ter opções também. Mais uma vez, o coletivo cresceu e alguns caras que até aqui eram peso morto, e agora viraram caras que podem ajudar, por exemplo. Então, o Corinthians tem muito a ver nesse coletivo e tem encaixado mais. O Corinthians redescobriu o Gabriel. Sim. E eu ia falar exatamente isso. Se tem um ponto muito importante para essa recuperação do Corinthians é o Gabriel. Eu não botava muita fé. Eu até confesso que o Ralf é um cara que dá muito equilíbrio ao sistema, mas o Gabriel tem sido um cara muito importante para a bola sair com mais qualidade. Mas a questão do Bozzelli e do Love, eu acho que é muito característica de jogo. Eu acho que os dois oferecem coisas diferentes. Mas se a gente colocar aqui numa situação de o jogo decisivo amanhã, eu acho que pelo que produziu no ano, eu acho que o Wagner ainda tem um crédito. Acho que o Wagner Love ainda, pelo que ele entregou no ano, eu acho que por ele ser um centroavante que entrega mais possibilidades que o Bozzelli. O Bozzelli é um cara que dentro da área ele é muito bom, ele é um cara que finaliza muito bem, mas essa bola precisa chegar. O Wagner já é um cara que tem um pouco mais de mobilidade, é um cara que ataca melhor espaço, então acho que é um cara que entrega mais. Claro que se o Bozzelli continuar nessa atuada e o Wagner não... Ele vai acabar perdendo a posição. Acho que isso é super importante e isso adiu para o Corinthians. O que não tem hoje é o Wagner no lado. O Wagner, como ele tentou no início, já era. Isso eu também não contei muito não. E Pedrinho, Clayson, Pedrinho, Everaldo, isso está... Acho que o Corinthians conseguiu resolver esse lado que estava pesado. Era o lado direito, jogou no lado direito o Juan Ramiro, jogou o Love, jogou o Pedrinho e... Jogou o Vital. Vital e o cara que fez de tudo ali. Hoje, então a questão é que, centroavante, quem vai ser o atacante. Eventualmente, dependendo do resultado, está atrás. Você pode ter o dois, pode ter o Bozzelli e o Love, o Bozzelli, o Gustago e o Love. E aí é situação de jogo. Para começar jogando, hoje é um ou outro. E olha como muda. Era o Gustago, início da temporada. Mas acho que essa mudança de centroavante, as mudanças do centroavante do Corinthians, eles classificam exatamente o período que o Corinthians vivenciou ao longo do ano. Começo do ano, jogo com dificuldades. O que ele fazia? Bola na área, aproveitando o momento do Gustago. Então lá do meio tinha o cruzamento, o Gustago vinha e fazia o gol. Aliviava para todo mundo. Acabou. O time não conseguia jogar. O Gustago era obrigado a sair para fazer a técnica, para sair para jogar. Não conseguia. Tentou o Bozzelli, não conseguia. Qual o jogador que encaixou? Love. O Love. O Love. Então o Love saía e conseguia jogar. A partir do momento que o time começou a jogar fluido um pouquinho mais, ter um pouco mais de liberdade, o time chegar com mais vezes ao ataque e fazer essa bola chegar na área para a finalização, por que o Bozzelli começou a aparecer? Sim. Porque é um ponto forte dele, a finalização. É o arremate. Ele se movimenta, às vezes ele escora, ele participa da jogada, mas o ponto forte dele é dentro da área. Não adianta pedir para o Bozzelli puxar contra-ataque. Ele não vai fazer. Então, acho que retrata exatamente os momentos vividos pelo Corinthians no ano. Eu dei o direito de resposta para o fã de esportes. Sim, sim. Tem que dar agora. Eu gosto de dialogar com o fã de esportes. Ele respondeu. Eu prefiro dialogar com o fã de esportes. Qual que é a televisão 4.0? Não é? Eu gosto do diálogo. É sempre bom. Vamos ver aqui o Emanuel. Olha lá. Direito de resposta. Emanuel Rosas. Quais foram as melhores partidas jogadas do Corinthians? Com Bozzelli e Vital juntos do Pedrinho. Coincidência? Acho que não. Tem mais ele. Ele aproveitou bem o espaço. É isso, hein, Emanuel? É verdade. Love no Canela? Tem certeza? É o famoso dedo nervoso, hein, Emanuel? Ele está sendo jogador final. Ele não consegue dar prosseguimento às jogadas. Prestem atenção, tá? Eu adoro ele. Olha lá. Mas é evidente que a construção ofensiva rende mais com o Bozzelli. E tem mais uma. É, garoto. Emanuel aproveitou bem. Sou corintiano, pô. É só assistir os jogos. Mas posso estar enxergando outra coisa mesmo. Eu gosto disso. Olha, falou, falou, falou. E no final falou, mas tudo bem, pode ver. Como diria, Caetano ou não. Como eu falei. Mas, cara, ele pode estar vendo uma coisa que a gente não está vendo. Mas, ó, a gente mostrou ali imagens do Love. E assim, legal a argumentação dele. Pô, não xingou ninguém. É isso aí. Não desrespeitou ninguém. Pô, isso é fantástico. Isso é bacana. É trocar ideia. Isso sempre vai ter lugar aqui. Isso é muito bacana. Mas se a gente mostrou imagens do Love ali, tinha até uma conquista de título que ele estava guardando ali e tal. Ele tem um ponto, eu particularmente não concordo 100%, mas ele tem um ponto... Deixa o Emanuel aqui, né? Deixa o Emanuel aqui. Se a gente for resgatar, teoricamente, provavelmente, os dois melhores jogos do Corinthians no Brasileirão, Fortaleza e Botafogo. Uhum. E era Vital, Pedrinho e Bozelli. Então ele tem um ponto. Mas o Fortaleza, no primeiro tempo ali... Foi duro, foi duro. Foi duro. O resultado foi... É. O segundo tempo foi muito bom. Eu acho que é assim, eu... Uma metida do Vital para o Pedrinho para o segundo gol lá. Eu concordo com o Emanuel em algumas coisas. No que você concorda com o Emanuel? Nesse quesito, as melhores partidas. Isso. Legal. Sim. Mas nas outras... Você é corintiano, beleza? Você acha que o Love não canela, mas você concorda aqui com o Bozelli e Vital juntos? Sim. Mas eu acho que o Love é o seguinte, o Love não consegue ser só esse finalizador. Uhum. É uma característica dele. Ele vai se mexer o tempo todo porque ele gosta de participar do jogo. Se o Emanuel fizer um... Dá um... Voltar a fita, você vai ver que o Love, o Calçad falou aqui... Voltar a fita, tem mais fitas, Zé? É, tem, tem sim. Tem mais fitas, Zé. Acabou esse negócio. Ô, Emanuel... Volta no capítulo. Fita, hein? Fita, não. Ele vai ver que o Love... Eu que sou velho de pôr. Ele vai ver que o Love jogou de... De... Jogou aberto. Tudo, né? O Love jogou atrás do 9. Na esquerda, na direita. Na esquerda, na direita. Então, assim, o Carilli, ele estava tentando achar um jogador que até então ele não tinha. E nem tudo isso. E muitas vezes voltou para marcar o lateral. E nem tudo isso que você falou, todas essas funções, beneficiava o Love. Nada. Pelo contrário. Certamente, ele tinha tudo para ser prejudicado nessas funções aí. Em alguns momentos, quando ele jogou de 9, ele conseguiu fazer parede, conseguiu finalizar. A classificação do Corinthians, as primeiras partidas que o Corinthians conseguiu virar contra o time de... A virada lá, né? Aquela bola que ele recebe do próprio Buscelli. Tem uma bola que ele recebe do Buscelli e já vira... No começo do ano, que o Corinthians tinha que empatar e no primeiro tempo estava perdendo. Eu esqueci. O Brusque... Não, o Brusque não. O Brusque foi ano passado. Avenidas. 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 Tava 2x0, virou 4x2. Isso. Ele entrou pelo lado. Ele entrou pelo lado e ele foi o cara responsável pela mudança de Chavinha. Então, assim, eu acho que é o retrato do Corinthians exatamente essas mudanças de centroavante. Dúvidas do Carilli. Médias de jogadores que disputam posição nessa temporada. Vamos lá. Sornossa ou Vital? O Sornossa tem uma média de 0,29 assistências por jogo. Muita bola parada aí, né? Muita bola parada. Muita mesmo. Bom, né? Bom. 2,09 de chances criadas. O Matheus Vital, ele tem uma média de 0,04 assistências por jogo. Chances criadas 0,54. A gente está falando de dúvidas para Sula, tá? Jogo contra o Fluminense. Bozzelli ou Wagner Lor? O Bozzelli tem uma média de 0,17 gols por jogo, mas ele está num momento de crescimento, né? Chutes certos por jogo, 0,5. O Wagner Lor? A média de 0,21 gols por jogo. Chutes certos por jogo, 0,74. E é bom a gente entender também a função de cada um, como cada um ajuda a equipe, tá? Então, as dúvidas do Carilli. Volta pra cá. Tchau. Obrigado.